Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer pão caseiro pra vocês, gente. Façam aí no café da manhã ou no lanche da tarde para a criançada, tá bom pessoal? Essa receita é muito fácil. Vamos seguir o passo a passo que vai dar tudo certo e você vai conseguir fazer aquele delicioso pão caseiro. E pra começar nós vamos precisar aqui de meio litro de água morna. Vamos precisar de 10 gramas de fermento para pão. Estou usando aquele fermento biológico seco, tá pessoal? Agora vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar. Agora nós vamos mexer esse fermento com o açúcar. Olha pessoal, olha como ele vai ficando aqui. Agora, depois que nós colocamos o açúcar, a água e o fermento, nós vamos colocar um ovo inteiro. Eu vou dar uma batidinha ligeiramente nesse ovo, tá? Bem rapidinho assim, só dar um batidinho mesmo pra facilitar. Vamos acrescentar 2 colheres de sopa de margarina. Se você não quiser usar margarina, você pode usar a manteiga, tá? Hoje eu estou fazendo com margarina. E vamos, pessoal, colocar agora aqui, uma colher de sopa rasa de sal. E vamos, pessoal, dar uma mexidinha nessa mistura. E vamos acrescentar agora a farinha de trigo. Eu estou usando cerca de, mais ou menos, umas 800 gramas de farinha. Agora, o segredo do pão é isso. Você vai colocando aqui a farinha, vai mexendo, tá? Com a colher. Tá bom, pessoal? Vamos mexer. Até a massa, você não conseguir sentir a massa pesada e ficar difícil para você estar mexendo ela. Ó, vamos seguindo aqui passo a passo que vai dar tudo certo. Nosso pão aqui, ó, delicioso. Do café da manhã, a criançada vai amar, gente. Acordar de manhã, sentir aquele cheio de pão caseiro. Nossa, é muito bom. Olha aqui, vocês vão mexendo, tá bom? Que nem eu estou fazendo aqui. Ó, a massa já está ficando pesada. Para começar, eu comecei usando aqui umas 800 gramas. Mas, provavelmente, nós vamos precisar de mais um pouco. Vai quase um quilo de farinha nesse pão. E agora, nós vamos colocar essa massa numa bancada. Vamos acrescentar a farinha aos poucos, até a nossa massa desgrudar da mão, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal. Eu agora vou colocar aqui na bancada farinha de trigo, tá? Vamos polvilhar a farinha aos poucos. E vou despejar aqui essa massa. E agora sim, é que nós vamos colocar a farinha delicadamente aos poucos. Para que a nossa massa não fique... Aquele pão fique duro, né? Porque não tem coisa pior do que você fazer um pão e quando for comer ele tá duro. O segredo do pão é esse, gente. É não colocar farinha demais na massa, viu? Quando chega nesse ponto, é que a gente tem que ter cuidado ao colocar a farinha. Eu já coloquei aqui, como vocês viram, e tô acrescentando a farinha. Aos poucos, e vamos começar a sovar nossa massa. Não precisa vocês botarem força para sovar essa massa, viu? Você pode mexer ela delicadamente, tá bom? E é muito bom, né, gente? Trabalhar com massa. Tem pessoas que não gostam muito, né? Porque suja a mão, mas... Para as coisas ficarem boas, você tem que colocar a mão na massa. Aí, gente, ó. Tô colocando aqui, ó. Tá vendo a farinha? Vai ser mais ou menos, quase umas 900 gramas de farinha, viu? Para esse pão. Olha, pessoal. Tá vendo como ela já tá ficando mais firme, né? Vamos mexer aqui. Bom, você vai juntando aqui. A farinha. Os pouquinhos. E... Sovando a nossa massa. Tá bom, pessoal? Olha, gente. Tem uma coisa também, quando você tá fazendo o pão. Um segredinho. Você tem que tá sempre com a mão limpa da farinha. Porque se você tiver com a mão cheia de massa, você vai colocar cada vez mais farinha. E isso vai fazer com que o seu pão fique duro. Então, gente. Pra sentar e lavar a mão, né? A gente pega a farinha de trigo e dá uma passadinha assim, ó. Pra tirar o excesso de massa. Pronto. A mão da gente já não fica grudando. E fica mais fácil pra você chegar no ponto da massa. Nossa massa tá quase pronta. Quando ela não grudar mais nas mãos, aí eu vou dizer a vocês que já é o ponto certo. Tá bom? Ela ainda tá meio grudando. E essa massa, ela não vai ficar dura, viu? Ela fica um pouquinho. Você, quando ela tá no ponto, ela ainda pega um pouquinho. Muito pouco. Tá? O segredo é esse. Não deixar a massa dura. Ó, gente. Com esse ponto de farinha aí. Solvando aqui. Até chegar no nosso ponto da massa. Digam aí, pessoal. De que cidade vocês estão vendo esse vídeo. Se vocês estão gostando dos vídeos da cozinha preferida. Tá? Toda semana a gente tem receita nova pra vocês. Eu estou aqui iniciando um guia de culinária. Pra quem ainda não cozinhou, né? Quem tá iniciando na cozinha. Tem uma receita ótima aí do arroz soltinho. Tem uma receita muito boa do feijão. Nessa receita a gente vai explicando como é que faz. Com a panela, tá, gente? Os cuidados que a gente deve ter. Viu, pessoal? Sigam aí a cozinha preferida, viu, gente? Tem no Instagram e temos no YouTube. Nosso canal aqui no YouTube. Vocês vão gostar muito das receitas. São receitas fáceis e muito saborosas. Ó, gente, a nossa massa tá quase pronta. Eu vou colocando assim mesmo. Com os punhados. É, vai praticamente quase um quilo. Vai umas 950 gramas, mais ou menos. Vocês vão colocando aí. Tá? Não vai um quilo todo, não. Para meio litro de água, vai quase um quilo de farinha de trigo. Tá? Olha como a massa já tá ficando no ponto, ó. Ó, gente. Tá vendo? Ela fica meio pegajosa. Não muito. Cuidado aí, tá? Deixa muito mole, não. Ainda tá, ó, grudando na mão. Você, pra saber, você quando pegar ela tá assim ainda, ó. Como tá aqui na minha mão. Ó. Aí você vai saber que precisa de mais um pouco de farinha, viu? Vai acrescentando aí, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Pega com um punhado da mão, tá bom? A farinha. Vai colocando. E sovando. E sempre com a mão limpa, tá? Não deixa a mão cheia de massa, porque senão você vai se perder no ponto da sua massa. Aí o seu pão vai ficar duro, tá bom, gente? Ó, pessoal. Tá vendo? Como a nossa massa já tá ficando aqui, ó. Ó. Mais farinha um pouquinho. E tá chegando lá o ponto já. Sigam aí, gente, passo a passo dessa receita. E faça aí esse pãozinho, viu? É muito gostoso. Melhor do que o da padaria, viu, gente? Melhor do que o da padaria, pode ter certeza. Pronto, pessoal. Olha, agora chegou no ponto, viu? Ó, tá no ponto certinho da massa. Ó. Tá vendo? Como tá a nossa massa, ó. Ó. Ela ainda gruda um pouquinho, assim. Quando você pega na mão, ó, você sente ela grudar, mas sai e a sua mão sai limpinha, ó. Ela não fica cheia de massa grudada na sua mão, tá? Ela fica um pouquinho pegajosinha, ó. Tá vendo? É esse o ponto. Quando vocês fizerem, que pegar assim, ó. Viu? Não vai ver que ela não vai ficar, ó. Sua mão cheia de massa. Tá prontinho. Aí, gente, foi praticamente quase um quilo de farinha. Não foi um quilo todo, não. Foi umas 950 gramas que a gente ainda vai precisar um pouquinho pra polvilhar na bancada, né? Pra abrir a massa. Agora, gente, a nossa massa aqui tá pronta. E eu vou deixar ela descansando, né? Até dobrar de volume. Pra depois modelar nossos pãozinhos e levar pra assar, tá certo? Ó, gente, uma dica assim. Pra que a sua massa cresça rápido, eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego uma vasilha, que eu fiz o pão, né? Que eu preparei. E tampo. Deixa aqui descansando. Quando eu for daqui a meia hora, dependendo da sua região, se for uma região quente, essa massa, ela cresce rápido. Agora, se você estiver numa região fria, você coloca, mesmo na quente ou fria a região que você mora, você coloca uma tigela em cima da massa, pra que ela fique aquecida e cresça rápido, tá? Se você estiver numa região muito fria, você pode colocar essa massa pra crescer no forno desligado, tá bom? Com a vasilha em cima. Até dobrar de volume, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como modelar o pão e levar pra assar. Pronto, pessoal. A nossa massa já dobrou de volume. E agora, nós vamos modelar os nossos pães, tá bom, gente? Vamos polvilhar aqui a superfície aqui, né? A nossa bancada. Agora, gente, é o seguinte. Eu tô aqui sem rolo, mas isso não é empecilho pra deixar de fazer o pão, não. E vocês também, se caso não tiver, usem qualquer coisa que role, gente, ó. Use uma garrafa, use qualquer coisa. Olha isso aqui. Isso aqui é aquele negócio de fazer biscoito que eu tenho em casa. Aí, eu pensei, ah, vou fazer com ele. Oxi, vou deixar de abrir minha massa e nada. Pronto. Aí, caso vocês também, se não tiver aí um rolo, pode usar uma garrafa. Você lava a garrafa de vidro bem lavadinha. E serve pra abrir. Aí, só que eu não tô usando garrafa, não, tá? Eu tô usando isso aqui mesmo, que é levinho, eu acho mais fácil. Garrafa também é bom de usar, tá? Viu? Olha, isso não foi, não deixei de fazer o pão, né? Abrir a massa porque não tem rolo. Façam aí também, caso acontecer e vocês não tiverem um rolo na hora, tá bom? Vocês polvilhem a superfície sempre com pouquinho farinha, tá? Não coloca muito não, viu, gente? A gente só quer que não grude mesmo a nossa massa. Porque se você não colocar aqui, empolvilhar a farinha, vai acontecer o quê? Ela vai, na hora que você for enrolar, a sua massa vai grudar, né? Aí não vai dar certo, vai ficar... Tem que tirar tudo de novo, colocar farinha, enfim, né? Aí, ó. Tá vendo, gente? Vamos fazer aqui esses pãezinhos fofinhos, gente, deliciosos. Façam aí na casa de vocês, tá? É uma terapia, viu, gente? Fazer pão, muito bom. Façam aí, viu? Vocês se distraem, tá? E não desistam, não. Se na primeira vez... Se acontecer, né? De caso na primeira vez não dá certo, não desista. Porque eu também, logo quando comecei a aprender a fazer pão, gente, foi assim. A primeira vez não colar no pão, não. Mas depois, olha, um melhor que o outro. Vocês sigam aí, passo a passo dessa receita, porque não vai errar, não, viu? Não vai, não. Porque quando eu fazer, eu não tinha uma explicação assim tão fácil, né? Aí, por isso que a minha não deu certo. Mas agora, eu aqui explicando pra vocês, eu tenho certeza que vai dar, tá bom? Aí eu vou colocar aqui na forma, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ó, gente, tá vendo aqui? Agora, não vamos se apressar e levar pro forno, não, gente. Vamos deixar essa massa descansando até dobrar de volume. Que o segredo de um pão fofinho é esse. Deixar a massa, depois que tiver modelada, crescer e dobrar de volume, tá, pessoal? Agora, eu vou deixar ela aqui crescer. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá? O quanto que ela crescer, tá bom, gente? Gente, pronto, pessoal. O nosso pão já cresceu, já dobrou de volume. E eu vou aqui passar uma gemazinha nele. Vou pincelar com gema, tá, gente? Ó, pra ficar com aquela cor bem bonita. Viu, gente? Ó, pincela. E vamos levar pra assar em forno pré-aquecido, por mais ou menos, assim. Eu vou assar esse pão no forno elétrico. Então, eu vou levar ele na temperatura de 150 graus por 25 minutos, tá? Agora, se você for assar esse pão no forno convencional, você leva ele pra assar em temperatura de 180 graus, tá, gente? Por mais ou menos 30 minutos. Depende do seu forno. Se o seu forno for aquele forno que aquece bem, esquenta bem, aí você pode deixar por 25 minutos, tá? Até dourar. Você vai saber porque ele vai tá dourado. Passou os 25 minutos, o pão tá douradinho, aí já está pronto, tá bom, gente? Eu vou levar pra assar. Vou mostrar pra vocês o resultado da nossa receita. Pronto, pessoal. Estou colocando o pão para assar na temperatura de 150 graus por 20 minutos, porque o forno aqui é elétrico, tá? Aí ele vai mais rápido, um pouquinho. Ele assa um pouquinho mais rápido do que o convencional, tá? Como eu disse a vocês, vocês no forno tradicional, vocês levem na temperatura de 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Ou até ele estiver douradinho, tá bom, pessoal? Logo, logo, o nosso pão está pronto e eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa receita. Pronto, pessoal. O nosso pão já ficou pronto e ficou uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa receita. Olha, pessoal, como ficou o resultado da nossa receita. Esse pão ficou uma delícia, ficou super fofinho, pessoal. E sem contar com o cheirinho de pão na casa assando. Hum, maravilha. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou nosso pão, tá bom, pessoal? Olha, pessoal. Como está fofinho esse pão. E leva poucos ingredientes, gente. É um pão econômico e rende muito, tá, gente? Rende mais ou menos 20 pãezinhos, tá? Super gostoso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.